A cliente pediu um balão que eu não tinha no meu estoque, que também é muito difícil encontrar, que é na cor amarela, então eu vim aqui fazendo um teste pra ver se ia funcionar essa ideia que eu tive, que foi pintar todo esse balão com uma tinta acrílica fosca, e depois vim fazendo aqui os detalhes de onde iam ser as pintinhas da girafa. Esse tema da festa é o tema safari, então vai ter vários animazinhos lá nas mesas, mas eu resolvi testar fazendo a girafinha, que inclusive ficou incrível. Eu faço esse teste pra justamente quando chegar o dia do evento correr tudo bem, então esse aqui foi só um teste, por isso que eu não pintei a parte de trás, eu só fiz na parte da frente, porém, o que a gente faz na frente a gente vai repetir atrás, e o resultado ficou incrível. Eu usei essas tintas foscas porque elas secam mais rápido no balão e se comportou perfeitamente, e claro que a caneta fosca também ficou incrível, não saiu e seca rápido. Esse aqui foi o resultado do nosso teste, me diz o que você achou, e já tem o passo a passo completo desse arranjo aqui no canal falando sobre...